Pessoal, 10 seccionais da OAB pediram à OAB Federal para interceder junto ao Alexandre de Moraes para lhe dar uma maneirada nas arbitrariedades dos processos que ele está lidando lá, aqueles processos da fake news, dos atos antidemocráticos. Vamos entender o que está acontecendo, quais são essas arbitrariedades, será que esse pessoal tem razão ou é o Xandão que está certo? Essas notícias foram sugeridas por Taruíra Capixaba, Alisson Weiss e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que aconteceu? Vocês lembram, recentemente, o Alexandre de Moraes pediu para as polícias rodoviárias, polícias estaduais, identificarem os líderes das manifestações. E o problema é que as manifestações não têm líder, é um monte de gente que está indo lá se manifestar livremente. Então, Alexandre de Moraes pôs um pepino na mão, porque quem que ele vai acusar de líder da manifestação? Pessoa que distribui água para os manifestantes já é líder da manifestação? Enfim, uma situação realmente complicada. Ele acabou, como a gente falou num vídeo há poucos dias atrás, multando ou mandando, mais do que multar, ele mandou trancar a conta corrente de todos os caminhoneiros. Ele pegou a placa dos caminhões lá em Brasília e saiu multando e mandando bloquear a conta corrente de todos eles. Um absurdo completo. Isso não tem nenhum amparo legal na Constituição, na lei, em nada. Ele está usando arbitrariedade pura para fazer isso. E, mais do que isso, esses inquéritos estão todos na... Junto com aquele inquérito das fake news, ou inquérito dos atos antidemocráticos, que o Xandão juntou tudo num negócio só, que são aqueles processos absolutamente teratológicos, não tem lógica nenhuma, não tem decisão do Ministério Público, não tem supervisão do Ministério Público, não tem parte, não tem nada, é tudo uma bagunça danada, o Alexandre vai lá e dá as ordens dele conforme ele quer, da cabeça dele, sem respeitar a lei nenhuma, um absurdo completo. E aí, o que aconteceu? Como era esperado, algumas coisas ficaram absurdas. Por exemplo, a gente já tinha falado sobre isso, ele acabou bloqueando as contas de um banco, do Rodobens, que é um banco que faz consórcio de caminhão e financiamento de caminhão. Alguns financiamentos de caminhão, o documento do caminhão acaba ficando no nome do banco. Você só quando termina de pagar, que você recebe o documento no seu nome. Tem várias modalidades de financiamento, algumas são assim. E daí, ele pegou a placa do caminhão, viu que estava no nome do banco, foi lá e bloqueou o banco, como se o banco tivesse alguma coisa a ver com isso. Não, o caminhão foi financiado pelo banco. Assim, umas coisas absurdas. Outra coisa, que ele acabou bloqueando uma gigante de alimentos que tem faturamento bilionário, porque alguns caminhões, alguns caminhoneiros dela foram lá e protestaram, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Mas aí você pensa, não, se foi uma decisão errada, é só os advogados irem lá e contestarem a decisão. O Xandão vai seguir o trâmite normal e coisa e tal. Apesar de que o prejuízo já aconteceu, porque para uma empresa você ter suas contas bloqueadas é uma tragédia, você não consegue pagar fornecedores, não consegue pagar funcionários, você tem uma situação, de repente, que você não consegue fazer nada. Você está preso ali, não tem o que você possa fazer. Então, realmente, já tiveram um prejuízo enorme com essa história toda. E aí, agora, os advogados querendo contestar a coisa, querendo explicar, não, olha só, esses caminhões que estavam lá, não eram do banco. Ou esses caminhões que estavam lá eram da empresa, mas os caminhoneiros foram por conta própria. Não foi a empresa que mandou eles lá. Enfim, o pessoal tentando ter acesso aos autos e não consegue, não consegue ter acesso aos autos. É a mesma história que a gente viu desde a primeira parte desse processo, porque a verdade é a seguinte, o Alexandre de Moraes não tem nada contra essas pessoas. Ele não tem acusação nenhuma que ele possa fazer. O mesmo caso contra o Alô dos Santos, que, aliás, também hoje o Alexandre de Moraes mandou cancelar o passaporte dele. Isso é um absurdo. Ou seja, ele não vai conseguir viajar para país nenhum. Ele está lá nos Estados Unidos, pode continuar nos Estados Unidos, mas ele não consegue viajar para outros países porque o passaporte dele está cancelado. Se ele for no aeroporto, o pessoal vai consultar o passaporte dele, vai dar como cancelado, ele não consegue sair. Ele, lógico, já está com um processo lá nos Estados Unidos para requerer o visto, a cidadania americana como exilado político. Eu não sei como é que está esse processo, mas é um processo que faz sentido, todo sentido. Ele realmente é um exilado político. Foi expulso do país pela ditadura do Xandão. Mas não estou falando desse caso, não. Os casos todos os outros que vocês viram aí, de punições, desmonetização de canal, bloqueio de canal, bloqueio de perfil nas redes sociais, mas cadê as provas contra isso? Cadê o devido processo legal? Cadê as evidências? Não tem nada. Aí o que ele fala? Ele fala que o pessoal do Conjur está reclamando justamente que sendo permitido, o acesso aos autos só é permitido no balcão, ou seja, no gabinete do ministro, o que é uma violação às prerrogativas profissionais. Os advogados têm que ter direito ao acesso aos autos dos clientes. Não pode ficar acusando as pessoas sem os advogados terem acesso aos autos, sem poderem investigar a coisa. Então, assim, é mais um absurdo que a gente está vendo nesse tipo de processo. Eu entendo que o Xandão começou essa grande batalha dele sendo como um defensor da democracia e coisa e tal, mas, cara, é o que eu falo. Se você começa a ter um monte de medidas totalmente autoritárias, totalmente ditatoriais, qual é a democracia que você está defendendo agora? Se você está fazendo tudo isso para defender a democracia, que democracia? Você já está fazendo todos os estupros possíveis na democracia? Já está prendendo gente sem devido processo legal? Já está expulsando gente sem devido processo legal? Já está tirando bens de pessoas que estavam protestando sem o devido processo legal? Então, que diabo de democracia que está se defendendo nesse ponto? Então, essas seccionais da OAB, foram várias delas, foi a do Acre, Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rondônia, que foram certamente as afetadas principalmente por esses bloqueios de caminhões. Os advogados têm que ter direito a acessar os autos para poder se defender ali, para poder pedir coisas naquele auto. É uma situação realmente que está beira o descalabro total, uma ditadura implementada pelo judiciário. E, no final das contas, isso está afetando a economia brasileira. Esse tipo de coisa, em última análise, é uma punição sem processo legal. Ele está punindo as empresas, punindo os caminhoneiros sem o devido processo legal. Não tem isso, não tem como fazer esse tipo de coisa, ele não tem esse poder. Enfim, e isso cai nesse caso aqui da coluna do Pozonove, Paulo Pozonove, lá da Gazeta do Povo, que também é bem interessante, que ele fala, por exemplo, por que começou esse inquérito das fake news? Foi justamente na época que houve algumas pessoas criticando ministros do Supremo e coisa e tal. E aí o pessoal está reclamando agora que não, que lá em Nova York que eles foram atacados e não sei o que é lá e coisa e tal. E aí, o que está acontecendo? O Supremo está querendo se impor à força. Gente, respeito, você conquista, você não impõe. Essa história de que você usar a violência vai fazer alguém te respeitar é um erro. Não, não vai respeitar. Violência pode ser útil em algumas situações, principalmente em caso de defesa, mas ela nunca vai fazer alguém te respeitar. Esse STF que está aí, com esses integrantes que está aí, está totalmente desacreditado. Hoje em dia, é o que eu falei no outro vídeo, a gente fica na questão, na dúvida se não é uma grande quadrilha aquilo ali, né? Eu não sei, não estou dizendo que é não, mas a impressão que dá é que pode ser isso. Enfim, um absurdo essa agressão toda, essa arbitrariedade toda dentro do processo legal. A OAB está reclamando, as OAB, as seccionais, são 10 seccionais, estão reclamando para a Federal, mas eu acho que a Federal não vai fazer nada porque ela é da esquerda, então vai querer deixar para lá, vai querer botar panos quentes nisso daí. Enfim, o pessoal da STF está tentando uma coisa aqui que, olha só, é perigoso, é perigoso. Chega um momento que a ruptura pode ser causada até por excesso do lado da STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.